Tudo posso naquele que me fortalece. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa sexta-feira. Sexta-feira chegou, Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora a vermente é sim de verdade. Te damos graça, Senhor, por tudo. Te damos graças, inclusive, pela oportunidade de te agradecer. Obrigado pela noite feliz, pelo sono de descanso. Obrigado pela oportunidade de exercer a minha profissão. E obrigado, Senhor, por todos os acertos. E quando errei, a vontade é acertar. Me ajuda, Senhor. Me protege, me ilumina, mostra o caminho a seguir. Abençoa a mim e a todos os teus filhos espalhados pela terra. Máximo respeito. Chá, bom adorado.